Mano, isso é sério! Opa, que isso! Eu sou a Lixeirinha do Brasil e está começando mais um... Opa! Está começando mais um vídeo aqui nesse canal! Oi, gente! Tudo bem com vocês? E aí, gente? Já vão deixando o like, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações, pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui, gente! Está começando mais um vídeo nesse canal, então, gente, não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, que é tudo arroba Lixeirinho do Brasil. E está começando mais um vídeo, vamos ver o que a gente vai encontrar no dia de hoje. E é isso, gente! O grande segredo da vida é você nunca desistir dos seus sonhos, é você nunca desistir dos seus objetivos, é você sempre acreditar que Deus sabe de todas as coisas e que o melhor de Deus vai chegar na sua vida. Gente, estou aqui nesse lixo, ó! Ó, aqui é um brinquedo aqui, deixa eu... Que não é tanto dentro! Roupa! Ó! Eita! Olha aqui esse sapato! Ó! Cinto! E a gente vai levar! Ó, lixo! Aí tem essa... Aí tem essa sacola separada aqui, que eu deixava. Ó! Eita! Olha aqui, gente! Que coisa aqui que brinquedinho! Olha aqui! Eita! Uma mochila novinha, cara! Que legal tem aqui! Olha aqui, gente! Vamos levar tudo, tudo, tudo! Deixa eu ver! É tão difícil! Gente! Caderno! Ó! E a gente vai levar tudo! Gente! Olha aqui! Uma necessidade! Opa! Que isso? Dinheiro... Não, gente! É falso! Assustei! Olha aqui, gente! Olha aqui! O tanto de maquiagem! Cara! Base cheinha! Ó! Tão conseguindo ver! Vamos levar tudo! Tem um tênis aqui também! Sandália! Vamos levar! Então, gente! Cheguei em casa! Agora eu vou mostrar pra vocês os nossos achados no lixo! Gente! Lembra que eu tinha encontrado, né? A Nessesee! E tinha umas cartas, né? Eu pensei que era dinheiro, gente! Mas são cartas! Olha aqui! Pensei que era dinheiro! Mas são cartas! Olha! Sempre é assim! Eu sempre acho que é dinheiro e é carta, gente! E aí, ó! Tem esse brinquedo aqui! Ó! Esse João... Esse João Bobo aqui! Tem que encher! Depois, se vocês quiserem, eu encho pra vocês! Tá? Pra gente ver se tá funcionando! Se tá tudo certinho com ele! E aí, encontrei bastante roupa, gente! Olha aqui! Que bonitinha! Assim, né? Roupinha de neném! E aí, tem essa blusa aqui! Aqui! Muito linda! Tem, gente! Essa outra blusa! Ó! Muito linda, gente! Perfeitinho! Ó! Muito linda! Tamanho G, tá? Ó! Olha aqui! Essa blusa! Muito linda! Olha essa blusa aqui que eu estou apaixonada! É um casaquinho de frio! Ó! Ele é longuinho! Muito lindo! De algodão, gente! Tudo cheirando! Ai, meu Deus! Essa camisetinha aqui! Do peixe! Vocês vão me xingar! Do peixe, tá? Não me xinguem, gente! Olha aqui, gente! Essa blusinha aqui branca! Eu estou apaixonada com essa manga! Olha essa manga! Que linda! E aí, tem essa blusinha aqui de frio! Muito linda! Olha, pesadinha, tá? Muito linda! TNG! A marca! E aí, tem esse casaquinho aqui de frio! Muito lindo também, gente! Ai, amei! Muito fofo! Olha aqui! Essa bermuda da Agape! Olha aqui! Que linda! E aí, tem essa outra aqui também! Ó, muito linda! Olha aqui! Da Premium! Muito linda, gente! Tinha esse cinto aqui, ó! Perfeitinho também! Olha aqui esse cinto! E aí, tinha esse tênis! Ó, esse tênis aqui! Muito lindo, perfeitinho, gente! Ó! Tinha essa sandália aqui, ó! Da Arezzo! Muito linda, 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 gente! Olha, toda emborrachada! Muito top! E aí, gente! Encontrei, ó! Essa mochilinha aqui! Muito linda! E jogaram fora, gente! Porque o zíper da frente estragou! O de trás está perfeito! Olha aqui! O de trás está perfeito! As alças estão perfeitas! E isso aqui, gente! É só arrumar, tá? Coisa mínima! Coisa simples que a gente arruma! Tem defeito mais nenhum aqui! E a gente vai usar com certeza! Capinha de tablet! Olha aqui! E aí, encontrei caderno, gente! Amo também! Ó! Limpinho! Dá pra usar! Tem esse outro aqui! Também da Fiat! Ó! Gente, limpinho! Se usaram, foi pouca coisa, tá? Limpinho! Capa dura! E é isso, gente! E aí, tinha a Necessaire, né? Que eu falei com vocês! Ó! Perfeitinho também! E aí, tinha muita maquiagem dentro dela! Isso aqui é uma pasta d'água! Ó! Batom! Esse aqui, lip mate! Isso aqui é uma máscara! Mais batom! Isso aqui é um rímel! Da Eudora! Delineador da Eudora! Batom da Maki! Esse aqui é um glitter! Isso aqui é um glitter! Ó! Mais batom! Esse aqui é da Max Love! Corretivo! Esse aqui é da Maki também! Esse aqui é um gloss! Vitória Secreties! Muito top! Isso aqui, gente! Eu não sei o que é! Eu acho que é... É uma base da Maki! Ó! Isso aqui é uma base da Dalla! Isso aqui é um corretor... Corretor de base da Dalla! Isso aqui é o quê? Protetor solar! Adicus! Ó! Isso aqui é um protetor solar da Adicus! Ainda tem aqui! Viu? Gente, ó! Acabei de olhar a data de validade! Vai vencer em 11 de 2024! Esse aqui! Isso aqui tá tudo em inglês! Não sei o que é! Mas ainda tem! Ó! Base da Ruby Rose! Tem essa aqui! E tem essa aqui também! Tá cheinha, gente! Eu encontro muito dessas bases! Tem isso aqui que é um protetor solar! Ó! Fator 60! Amo, gente! Porque eu uso protetor solar! Eu preciso muito, né? Amo muito no sol! Esmalte, gente! Olha aqui! Isso aqui é um batom Maxi Love! Ó! Batom! Aqui nós temos um esmalte da Risqué! Isso aqui é um corretivo da Mercury! Isso aqui é um creme esfoliante da Mercury! Ó! Muito top! Encontrei essa fita métrica aqui, ó! E aí, gente! Encontrei brinquedinho! Tinha esse violão aqui! Ah! Esqueci! Os brincos! Olha que lindo! Tava junto também! Esses brincos aqui! E tinha esse colar aqui, ó! Muito lindo esse colar, gente! Muito top! Os brinquedinhos, né? Que é esse violão! Tinha essa mãozinha aqui, que eu acho que é de algum filme! E tinha também esses dinossauros aqui! Esse aqui eu já encontrei uma vez! Igualzinho! Ó! Aí tem esse aqui também! Muito legal! Eu acho que faz alguma coisa, né? Não sei como que usa, mas... Ó! Se vocês conhecem, gente! Me contem! Olha esse aqui, ó! Muito top, gente! Pra enfeitar o quarto de criança! Fica muito top! Muito bonitinho, né? E é isso! E aí, ó! Tinha essa toquinha aqui da galinha pintadinha! Muito fofinha! Dá pra colocar em bonequinha, né? Pras crianças! Pra menininha brincar! Enfim, gente! Dá pra inventar muita coisa! Tinha esse sapatinho aqui também, ó! Que tava junto! Então, gente! Esses foram os nossos achados de hoje! Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, gente! Obrigada por terem assistido até aqui! Um super beijo! Até o próximo vídeo! Fiquem com Deus e tchau! Tchau, gente! Fui! Tchau, gente!